O que anda acontecendo no Brasil? O que está falando de bobagem o presidente Jair Bolsonaro? Até três dias atrás, ele falou algo que chocou a todos. Duvidando das torturas sofridas pelos presos políticos da ditadura. Tripudiando de graça a ex-presidente Dilma, exigindo dela um raio-x das mandíbulas que fora quebrada pelos torturadores. A troco de quê? Está se aproximando de uma visão fascista, de uma psicopatia, aliás, de um pequeno, de um ser humano pequeno. Aliás, de um ser que não chegou a uma estatura humana, de uma crueldade infinda. Na pandemia, que agora já nos aproximamos dos 200 mil mortos, ele não está nem aí. É uma gripezinha que está no fim, contra a vacina, contra a obrigatoriedade da vacina, sem nenhum planejamento, sem nenhum investimento, não conseguimos nem seringas. Negando. É realmente de envergonhar. E o que ele faz? Três dias atrás, joga futebol, aglomera, e hoje, ele de férias, andando de jet ski, fazendo aglomerações, sem máscara, pegando crianças no colo. Pergunta a você, que tem uma certa racionalidade, independentemente de ter votado nele ou não, você apoia esse lunático, esse psicopata, esse antissocial, esta aberração da natureza, que ainda não se fez humano. Até quando vamos aturar esse desgoverno? Nas últimas 24 horas, foram mais de 1.224 mortes pelo Covid-19. Talvez, estejam morrendo pessoas que votaram nele. Crianças, jovens, adultos, velhos, todos, onde está a preocupação do presidente? E nós, como sociedade? O princípio ético de cuidar a si mesmo e cuidar dos outros. O que está acontecendo com a nossa sociedade? A sociedade está caminhando para um suicídio coletivo. O povo está se agloberando. o que está acontecendo? O que está acontecendo? Neymar, em sua pequenez humana, por isso que eu digo que o Bolsonaro não é o presidente, ela é uma ideia coletiva. Está fazendo festa, está se aglomerando. Artistas, atores, cantores e cantoras, praias, lotadas. E o presidente sem partido recebe um presente de final do ano. Que presente é esse? Um relatório internacional que monitora o papel dos políticos na promoção de crime organizado de corrupção, deu a ele, cercou de figuras corruptas, deu a ele o título do corrupto do ano em âmbito mundial. Estamos mal arrumados. É de entristecer.